Depois eu vou ter o melhor piloto Deixa eu mudar Tá cheio da sala aí? Deixa eu ver Quem? Quem saiu do grupo? Que grupo? Não tá dando pra eu entrar na turca Tá falando que tá com o crossplay desativado Tô entrando no modo online? Me convida aí, vê se vai Tá parecendo assim O jogador que você está tentando se unir Está em uma partida com o jogador de concorso Ah, concursou Ah, tem que esperar a torcida sair dessa partida Ah, devolta a qualidade Tá dando não Tá falando que tá com o negócio Tu desativado Tu não, alguém Não, tem que esperar tu sair dessa corrida aí Tchau 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 É, o que que você falou? Mas acho que se tiver polícia, acho que tu não consegue arrumar não. Cabe essa coisa daí cá. Então, vamos lá. Já bota aí. 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 E o que aconteceu quando é? E o que aconteceu quando é? E o que aconteceu quando é? Já bota aí? Já bota aí. Já bota aí. Tu ganhou aqui carro, tu falando. Tu ganhou aqui carro? Tu fala que ganhou um carro, pô. Mas tu ganhou ele, como? Como? Então mais tudo o que eu como, pô, de graça. Fez alguma missão, não? Tu convida aí. Então, eu não expecto muito de raciocin. Ele está esperando você lá no porto. Vem se divertir. E aí tem um anormal, porque quando sai alguém, eu te aviso. Tem que fazer dinheiro normal para melhorar o calçudinho. Tem que ficar mais do... E aí? Olha, fica mais do... Tentou em outra partida? Tentou em outra partida? Tentou em outra partida? Tentou em outra partida? Deu para entrar no quê? Deu o quê? Não sei, tem 81 aí. Sai desse que tu tá aí entre outro. A gente tem outra sala 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 Agora foi Na cozinha de novo A gente tem outra sala 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 A gente tem outra A gente tem outra sala 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 A gente tem outra A gente tem outra sala 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Esse minuto aqui o bicho é engraçado, ele só estica a tela, né? Sempre foi de jeito, essa porra. Obrigado. Não, eu tenho que culpar ele, ele tá muito perto. Eu vou ficar comprando meio os carros que eu quero, vou deixar tudo no fundo. Ah, eu quero um monte de carros. Não sei. Deu média, deu 19 mil só para mim. Não dá não, vai diminuindo Já tá terminando a corrida Corrida desvaloriza Eu vou puxar uma corrida lá Eu quero testar essa corrida nova Eu quero para aquela BN que eu peguei Eu quero testar oi E aí O que é isso? É, eu tô chegando naquele O que é isso? O que é isso? O que eu tô achando é mato O que eu tô achando é mato Já sabe quando tu bate carro a gente faz uma animaçãozinha, né? Como se tivesse bate bem Não é? O que é que é uma coisa? O que é isso? 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 Tirei uma corrida a dois Tem isso ai Sei lá que eles não pensam nisso Olha esse cara que ta em terceiro aqui É bom Ta em quarto agora O carro dele é bonitão Os NPCs são desgraçados Eles ca batem em nós O carro dele é bom hahaha Olha isso, velho! Cuida da puta! Bate na tua mão! Vamos acertar esse carrinho pra mim agora Vamos lá! A última volta Vai continuar Fica tranquilo 21 mil então É, vale a 19 Ah, gente, a gente tem 80 aqui perto Eu não Pô, tem gente que Não vai escalar Não vai escalar, a gente tá muito lento Ainda não Não vai escalar Vai ficar na corrida de masque Ah... Não vai escalar Ainda não vai escalar É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Eu tô... Chegando é que é longe pra porra. Tchau, tchau. Tchau. Tá nada? Sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Que é isso? A pasta tem que usar, po' É, po' Filha da puta Vai acabar batendo em mim não peguei nada não peguei não pô, pra você que se não o lenço tá indo tudo ali poxa, é pra ir pra onde? cala lá, eu errei que eu bati eu não vi pra onde que era pra ir pô, eu falei, ué eu nem sabia que era pra ir pra ir cair esse mapa, porque eu não fiz o tiro não, porra mas no caso também tá todo fudido mas sim, fica é massa Reed O pardar aqui ficou massa 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 O pardar aqui O pardar aqui ficou massa O pardar aqui ficou massa O pardar aqui ficou massa todo isso aqui, mas já bati pelo menos o bagulho, puta que pariu, nada a ver, fui rampar no meio da cor ele eu caí na água, saquei pô, ai sim pô, tu foi pra onde? pô, porque o carro tá falando do seu celular da calma, né, já foi dormir, beleza, bora sim, ai teve que sair porque a mãe dele chegou pô, polícia filha da puta, vem me dar uma mamada, vem me pagar um babão, o que cafetão? só posso mexer durante duas horas, eu tenho que ir pro mercado até, ah saquei, ai é foda pô, tem ali pô, valeu pô, a mãe já bati pelo menos 100 mil agora, vamos as duas, duas e porra, foi? tem a polícia pra atrapalhar trabalhar vou aqui é ruim pra dar foda nesse lugar, agradece a inscrição por cafetão pra mim, ai cafetão Ah não, ele te agradeceu. Puta que pariu. Ele te agradeceu pela inscrição lá. O coxinha tá atrás de mim agora. O que eu faço? É, ele fica macetando. Eu vou macetar a bunda desse aqui agora. Eu vou macetar ele para lagar do seu destino. O que eu fiz para beneficiar esse tipo de punição? Que cara! Esse Ocar, esse carro... esse carro... Esse jogo é nada a ver mano. O carro não consegue andar na terra, vassar se foda-se. Eu estou aqui para fazer o trabalho que você não pode terminar. Eu estou aqui para fazer o trabalho que você não pode terminar. Olha o carrinho. Eu tenho uma rampa aqui. Eu tenho uma rampa aqui. Eu tenho uma rampa. Eu tenho uma rampa aqui. 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 Agora eu quero vir me pegar, filho da p***. Pô, mas eu tô tão na merda porque tem... Minha, minha negócio tá maior, pô. Aí é f*** de dar f*** em mim. Eu tenho uma pesquisa caindo spikes na rua em frente. Pô, ele spalha certinho, que bagulho efeito. Eu tenho uma pesquisa caindo, mas eu posso. Vou colocar lá para esquentar a minha cola. É f***. Olha lá, despestei dois, acho. P***. P***, que porradão, filho. Cadê o carro? Olha isso, filho. Então... Caralho, mané. Essas polis... Tá desgraçada, p***. Eu mato uma, vem duas, vem três em cima depois. Vão, vem. Vão, vem. Eu perdi a visão do carro do que. Parece que alguém perdeu o nosso objetivo. Vá lá e encontre o carro. Maravilha, mano. Vá lá e o povo entrando e meio do mal, p***. Vá lá. No meio do... No meio do que. Vá lá, vc. Tão vi a medo. Má, vc. Vc. Copy. Shutting down the pursuit. Caralho, mané. Que bagulho chato da porra. E o carro não andando na terra. Olha esse desviado, gente. Mano, eu não vou ficar com o carro na terra. Não dá de ré, beleza. Só que eu vou tentar. Hum, que dedo é rampado. Essa é a música do carro da Copa. Ai, eu que fudei, né? Vou ficar pensando nas buscas do carro. Vou botar a Brasileira lá, que é d'água. Eu acho que se entrar em nível 5 de negócio de polícia, os caras não conseguem fugir nunca. Deve ser impossível. Eu acho que não vai ficar com o carro. Eu penso que a gente vai ficar com o carro. Tá. É, o pai é bom. Fui eu que fiz Boa baboa Bateu uns rachas a noite Hum, isso aqui é massa Depois eu tenho que dar uma olhada Vê qual que é bom Vê qual que é bom Boa jogar a noite aí, cafetão Boa jogar a noite É Dá uma brincada aí com os carros Mas tu já gastou tudo Boa jogar só uma noite Pô, um pouquinho a noite Aí você vai pra editar Eu tô à noite Calma aí que tu ainda é garage Ah, acho que eu tinha Tchau, tchau O que é isso? Então puxa essa Eita porra, viado Caralho, não tinha acontecido comigo não Eita porra, viado 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 Caralho, viado Eita porra, 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 viado E aí E aí e é ponto que tô não é e não tá na música não vou fazer outra coisa E aí e eu não vou é e E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? Que coisa boa Olha lá os caras, os caras correm, que isso Que coisa boa, carro da polícia, quer foder a porra, porra Não, 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 não Não, 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 não Não é que tem que turnar o carro não, pô. Tem muita polícia mesmo, pô. TAPO! Tu viu isso, né? O bom é que as polícia faz eu ganhar a corrida, né? Porque elas estão nem perseguindo. Mano, olha o tanto de polícia, velho. Que condição não. Não podemos enviar mais unidades. A situação é ruim, fica pior. Pois é, mano. Ah, foi? O Capito tá falando que tu arrumou na moedinha, daí 4 horas da manhã. Agora, como é que eu vou parar sem ser preso? É uma boa pergunta, né? Vai, eu vou colar com esses menores aí. O André falou que foi... Essa é a culpa. Já falou que o que tava dando pro cara lá, cara. Tá, pô, tem até helicóptero em cima do pivete. que vai ficar afetando caralho acho que o cara foi preso para um helicóptero acho que deve ser 5 estrelas né helicóptero eu já peguei 3 uma vez não agora eu já fugi mas olha 5 estrelas o cara deve perder a gana toda né velho o meu carro é o mais rápido dessa corrida que milagres esse lugar onde ele puxou corrida é bom porque aqui não tem carro da polícia não gostei o carro ainda está correndo só vou falar que não tinha carro da polícia eu tenho você agora controla tem mais atenção no carro do assunto o carro está na o trabalho está encontrando eles e não deixe eles ele sair de novo moço moleque não bate nos carros da polícia não para nada filha da puta a dan a todo no não ou é não é o é O que é isso? O maluco bateu bem no final esse porro, pude ele aí para a polícia também vai, otário, se fode aí. O que é isso? 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 A gente está ocupada, então a gente vai se levantar. Esse carro de patrulha tem uma força de força para continuar. Ok. A gente está conseguindo sair de todos os policiais aqui. Vamos ver. Eu acho que esses caras estão limpando a cidade, porque não tem 4 policia aqui onde eu estou E aí 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 Olha a merda Pegar logo nessa oficina, né? Olha a merda Eu mesmo que eu te mais Fim, 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 Fim Entendi Islands dos Ah, não, mano GG 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 Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Estão querendo? Estou aqui, Vitor O que é isso? 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 Vamos lá. Qual que é? Feio pra caralho? Ficou parecendo um bicho, né? Olha o seu visorzinho, que doido. Vai lá, cuidando da paca. Ficou parecendo um bicho. E como é que quer dizer equipar a placa? Vai lá, caminhando. Aí. Agora é assim. Vamos lá. 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 Esse é o padrão. 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 O padrão. Esse é 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 o padrão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem aqui para mexer. Vai ter esse Elite. Tem as missãozinhas melhor. Tem essa aqui que vai ajudar mais. Tá porra, isso aqui vai estar voando barulho. Tem que fazer uma ganha com esse carro agora. Vamos testar o carro aí. Ficou bonito. Ficou bonito. Acho que eu fiz merda. A música combinou com o carro. Vamos lá. 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 Conforme os planos Vamos, mano Deixa eu passar ali no bostinho, mano Calma aí Vamos, mano 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 Olha a chama, que merda, não deu bom, não deu bom, não deu bom, não pega nunca, o que é isso? Novato, quem é esse bicho está chamando novato? Já tem anos de corrida, fi. O bicho está atrás de quem? Não entendi não. Vai estar mais de 500 metros desses caras, tem como ninguém está perto não. É GG família, só não errar. E aí? 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 Olha a tua música aí, Gafetão. Ah, pra velha. E se alguém está com ele aqui, opa, amiguitos, não bater não, Bex. Vai ter em First. Caraca, é no autódromo, que da hora. É o que? Não dá, não? Então, eu tenho que, pelo menos, pegar a cidade. Pegar a cidade era fazer uma coisa. Gostou do meu carrão? Esse aqui é um manso, eu não peguei agora. Ele está correndo bem já. É, pô, sempre estou na frente, porque isso faz fácil. É o que? Ah, dá. Eu consegui, ué. Oh, não se preocupe sobre mim. Eu estou esperando uma chance para oquecer. Percursos e corrida aqui é massa. Já vai de base? Vamos lá. Você está tão perto do vento. Aí sim, mano. Eu acordei cedo também, ainda mais ficar junto. Eu deixei o filho do meu voo lá ficar junto. Não, eu estou de boa. Eu vou. É qualquer hora. Esse vídeo, eu estou de férias. Eu só vou fazer as duas horinhas de live. Vamos lá então, a parada. Caraca, eu já dei uma volta todinha. Já estou com os carros de novo aqui. É o que? Caralho, quantos carros? Eu tenho 4 Mas eu vou mexer, eu vou ficar Agora eu vou ficar mexendo Vou ficar mexendo nesses 4 até ficar full Tem 7 carros, porra Eu vou mexer nesses carros até ficar tudo bonzão Quando eles mexerem, ficar bonzão Eu tô aqui agora Ó, o bicho me deu um kit de suspensão Faz parte Olha como eu tenho que dar com esse tanto de carro aí Com esse tanto de carro aí, vagabundo Tudo ganhado, é? É, 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 é Quais detalhes? Ele me deu um time de suspensão aqui Mó fulei, pô Que isso Ideia, né? Eu posso vender umas peças Tem uma peça a mais Pô, aqui E aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. O carro já está mais forte. O carro já está mais forte. O carro já está mais forte. Vou bater umas corridas aqui para fazer uma ganha. Eu posso ir lá conhecer um novo cara. Vamos assim. O carro já está mais forte. 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 Você pode fazer isso, cara, olha ele, tá? Vamos de novo. Slam no gás e tire, então use o gás para power through. Uma vez mais, slam no gás, então volta e tire. Quase bateu, hein, safado, tu viu? Isso é suficiente de falar, eu acho que alguém quer minha sede. Hã? Primeiro, vamos fazer uma derrota básica. Lembre-se, slam no gás e tire. Tô fazendo déficit aqui, o cara tá precisando fazer déficit. Isso é isso! Calma aí, família, calma aí, foi aquecimento, o cara gostou, pô. Vou botar um nita aqui para brincar com ele, tá ligado? Ok, ótimo. Agora tenta e guardar essas derrota. Estire para o corno e acalte o gás para mais slides. Estire para fora e acalte o gás para menos. O carro dele é só de deixa, pô, que da hora. Caralho, cafetão, o carro desse cara aqui, cafetão. Não precisa nem frenhar para derrapar, pô. Porra, tá difícil, velho. Porra, tá difícil, velho. Ficou bom o pé ali, pô, tá vendo? Ficou bom o pé ali, pô, tá vendo? Ficou bom o trem. Ficou bom o pé ali. Air ceba galera nem arregulação. Faz Clean. Álcool na details do que comer aqui, sear' Kardecu. O franch, Dr. Ok, tudo mais legal, mesmo? Caralho moleque, pai é brabo Caralho capitão, pai é muito brabo Vai tá amassando no Drift Duelo de Drift, calma aí, que esse eu sou profiss Caralho, ele ficou brabo, porra Eu vou te mostrar agora o que eu sei fazer, pai Eu não sou pouca merda, tá ligado, né Você está tentando me imprimir? Está funcionando Não se preocupe, você tem tempo para fazer isso Tá ligado, esse bicho é muito bom Good luck I'm not liking your chances on this one Pretty good Ele tem potencial. Ei, todos têm off-days. O que é que vai para mim? Nós temos que começar em algum lugar. Volte para fora e não me enxergue. Lembra do que eu te disse. Escreva no gás para iniciar, então o dirigir e o controle é tudo para você. Show me o que você tem. Vamos lá. Great technique. Not bad. Veja as linhas. Veja as linhas. Não. 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 É difícil. isso aqui, pô, essa missão aqui. Tem quase a E-Drift, velho. Tá ligado, cacete? Come on, keep it going. You sure know how to handle that thing. Bad luck. Don't worry, you got time to make it up. I'm liking your style. Watch your lights. Oh, they had on this perfeiting. I like what I'm seeing. I'm not liking your chances on this one. Solid handling. Oi. Oi. Tu monta um. This one isn't yours, but let's finish strong. Pô, mano, missão é difícil, pô. Tem que fazer 80 mil pontos derrapando o carro. Lembre do que eu te disse. Slam no gás para iniciar. E aí, a direção e a controlação é tudo para você. O quê? Show me o que você tem. Tem, pode compreender. Tem, pô, você tem que colocar, pô. Ah, tem não, ela tá. Achei que tu tá aqui em volta. Nota. A damn shame that had to end. Não se preocupe, você tem tempo para chegar em um. Isso foi ótimo. Eu gosto do que eu vejo. Eu gosto do que eu vejo, mas não tem potencial para fazer um bagulho assim, não, né? Esse cara é invejoso, pô, que isso, caberão. Pô, mano, que missão difícil. Esse cara não é o seu, mas vamos terminar forte. Oh, bichinho mentiroso, pô. Ué, mas a pessoa também pode fazer, pô. Pode não, é? Eu não posso criar, não, hein? Tá invejoso, mano, por amor de Deus. Mas eu criei, doido. Tu não viu, não? Fiz até em live, pô. Fiz naquele dia na live, pô. Tô nem vendo minha live, tá vendo? Fiz, eu batei com a fitão, porra. Fiz, eu batei com a fitão, porra. Fiz, eu tenho tempo para executar. Fiz! Fiz, eu batei com a fitão. Fiz, eu batei com a fitão. Fiz, eu batei com a fitão. É o que? Eu não gosto de fazer suas chances nesta. Lembra o que eu te disse? Slam no gás para iniciar, então o avião e o controle é tudo para você. Show me o que você tem. Damn, shame that had to end. A gente está fazendo a minha missão. É difícil, irmão. Olha, o Prif não vai, velho. Como ele fez? Você está tentando me impressionar? Está funcionando. Irmão, eu vou desistir desta missão. Não, vai tomar não, pô. Hã? Fê é tu, pô. Lembra do que eu te disse. Slam no gás para iniciar. Melhor tu fazer, igual eu fiz, meu. Tá ligado? Vai ficar mais bonito, pô. Quer aí tu ficar copiando? Vai. Não vai estar no teu nome o bagulho, tá ligado? Show me o que você tem. Eu gosto do que eu estou vendo. Eu gosto do seu estilo. Eu gosto do seu estilo. Eu gosto do seu estilo. Como se solta lábora? Eu gosto do seu estilo. Não se preocupe, você tem tempo para desenhar. É, família de este não é pra mim não. Vai tomar no cu. Dift velho é difícil, mô Eu não consigo fazer esses difts Mano, tem como fazer carro só de difts, tá bem, Capitão? Tipo, tá ligado quando tu acelera? Se tu virar uma curva só acelerando teu carro derrape, nesse com esses carros de difts que aquele cara. O teu tu tem que puxar o freio de mão pra derrapar, o dele não, o dele é só acelerando. Muito bala, mano, o carrinho dele. Ai, eu acho que vou também dar uma parada, velho. Dá uma parada, mano. Porra, tô doido de cabeça, eu acho. Nossa, hein? Calma, eu vou entrar pro celular, ficou mais rápido, melhor, né? Ah, não, tá, cai no jogo, né? Ah, então entra pro celular, então. Vou ver. Tanto sai com o carro ali fora pra eu ver, porra. Tanto sai com o teu grupo, tá, não? Tô muito burro. Não vai, você tá mostrando online não, porra. Ah, tô dando aquele bagulho de novo, porra. Tá falando que tu tá nem no jogo pra mim, porra. É melhor tu me mostrar uma foto dele, ou amanhã eu vejo. Tô com o carro ali fora, velho. Tô com o carro ali fora, velho. Olha isso Olha isso Olha o que o cara fez Ficou muito brabo, mano Mano, os caras fazerem uns carros desses Tem que ter tempo pra pôr, né, cafetão Os caras tem que ter vontade de fazer também Porque pôr, olha isso aqui Tem que ter caralho, fiado Olha aí, eu tenho esses quatro carros aí, ó Tem minha BAMI Skyline, Mazda A BAM que eu peguei no começo E o lance Ah não, eu não vou Vou dar uma fechadinha aqui na live Valeu aí, galera Que compareceste Valeu aí, quem ficou, é nóis Eu vou dar uma fechadinha aqui na live